Muito bom dia a todos que acompanham o Jornal Imigrantes. Olha só, um ato de solidariedade em prol dos caminhoneiros chamou a atenção em ponto dos volantes no vale do Jequitionha, que dois comerciantes resolveram distribuir o mesmo lanche que vendem seus estabelecimentos comerciais para os caminhoneiros que transitam pela BR-116. Isso porque muitos estabelecimentos, as margens da BR, estão fechados, os que estão abertos geralmente estão lotados. O evento teve apoio da PRF e foi organizado por dois comerciantes, o Claudio Neres e o Edson Barros. Eles ficaram comovidos com a situação relacionada ao Covid-19 que está afetando os caminhoneiros que não ficam em casa para garantir os abastecimentos aos comércios. Um ato solidário por parte desses moradores. Estou aqui nesse ato solidário em defesa dos nossos amigos caminhoneiros, estou aqui com a jovem Monique. Monique, você em nome de todos os jovens, que mensagem você tem a passar? Nesse momento, para todo mundo se cuidar direitinho, a luva, a touca, o máximo que puder fazer, se cuidar. E que a gente também está precisando trabalhar, né? Queríamos poder ver o que pode ser feito, o comércio. E o que você espera de melhoria para os caminhoneiros? A que todos possam ajudar, né? Cooperar nesse momento, né? Que as pessoas mais estão precisando, porque tudo está fechado, então temos que cooperar. Muito obrigado, Deus te abençoe. Bom dia. Na Bíblia diz-se, o maior teu próximo é o nosso mesmo, né? Então, nesse momento dessa crise, os nossos amigos caminhoneiros estão praticamente sem opção de estar tendo um lanche, um alimento. Não custa nada juntar todos os jovens, né? E fazer uma ação em prol para ajudar o nosso próximo. E a gente ajuda eles e eles nos ajudam, porque sem eles a gente não vai ter comida na mesa. E eles precisam desse serviço para sustentar também a família deles. E aí, pessoal, com essa crise que está acontecendo aqui no nosso país, a gente aqui do lanche grego, o chão grego é bom dos volantes, montamos uma equipe e aí a gente está distribuindo lanche graças aos caminhoneiros. Ali está o Edinho, que é o nosso patrão, a Camila funcionária, eu gravando que sou funcionário. Então, pessoal, e aqui em meio da crise a gente está mostrando que nesse Brasil ainda tem gente, ainda tem jeito, né? É, alimentando quem coloca comida na nossa mesa quase todos os dias. E é isso aí, pessoal. Eu acho que um pouco de solidariedade... Eu fiz essa iniciativa para as pessoas se comover, sentir no coração e também fazer a mesma iniciativa. E eu desde já agradeço aos comerciantes que colaboraram também com esse projeto. E isso é bíblico, a bíblia fala amar o próximo como a si mesmo. Então, principalmente na situação difícil. Então, desde já eu agradeço a todos os colaboradores. E primeiramente agradeço a Deus tudo para a gente estar aqui em vida e estar fazendo esse ato de solidariedade. Bom dia, pessoal. Eu estou aqui nesse ato de solidariedade. Eu gostaria de agradecer por ter atendido a minha solicitação pelo apoio aqui da viatura da PRF aqui no nosso evento solidário. Gostaria de agradecer ao inspetor Hans Nick e a toda a corporação da Polícia Rodoviária Federal. Parabéns a todos vocês. Obrigado. É com vocês aí no estúdio.